A Avenida Santos do Monte Nanuque, a principal avenida de Nanuque, a via comercial é saída para o Espírito Santo, para Mucurici, Montanha, para BR-101, para Vitória. Então, Nanuque, aqui nós estamos formando novamente a ponte principal. Na ponte principal tem umas jardineiras que poderiam ter flores, essas jardineiras, para o embelezamento de flores. E essas mudas da jardineira poderiam alguma organização, não de uma governamental, assim que ir, fazer as plantinhas de flores, utilizando mão de obra, crianças parentes, por exemplo, para ter contato com a terra, isso é muito importante. Então, nós não estamos falando de prefeitura, a prefeitura já tem outras atividades, tem um custo fixo para limpar a cidade, para os impostos de Nanuque, que a arrecadação não é tão grande, mas a prefeitura poderia, por meio, esforçar, tirar as mamaneiras, aquelas, aqueles arbustos de praga, árvores afrotaninhas que tiram a beleza do leite, do leite, do leite, do leite. Então, agora nós temos que ir, elas vão para o mar, que são possíveis aproveitadas, só aproveitar, só para abastecimento de água, água tratada, tem qualidade, sem dúvidas, mas leva o esgoto de Nanuque, quando ela poderia ser bem aproveitada para irrigação, para agricultura sazonal, para hordas, hortifrutos, grangeiros, transitórios, de pouca duração, hortaliças, e para abastecer Nanuque, abastecer as cidades vizinhas e até ir para o Seasa de Belo Horizonte ou o Seagesto de São Pauloque. Então, nós falamos de três coisas, que as jardineiras poderiam ser bonitas, a prefeitura faria só molhar todos os dias, né? Utilizar os garis para roçar o leite do Rio Mocuri ficaria muito legal, muito bonito, não é? Falamos, em terceiro lugar, de o mau aproveitamento das águas do Rio Mocuri, que é o maior patrimônio de Nanuque, que são as águas do Rio Mocuri, e a água é o maior patrimônio da humanidade do século XXI. Então, Nanuque continua sendo uma cidade muito bonita e, com mais criatividade, pode transformar Nanuque na bela cidade, na cidade mais bonita do leste mineiro, né? do nordeste de Minas, da rota da BR-418, próxima à BR-101, rota do turismo para Porto Seguro, para Nova Viçosa, Muguri, Alcobaça, Prado, Conceição da Barra, Guriri, Vitória, Espírito Santo. Inscreva-se no Ver Brasília. Obrigado por nos prestigiar. Obrigado por nos prestigiar.